O Palmeiras é o Atlético Goianiense, Marcos tenta defender. O Palmeiras vai para o campo de ataque e chega com perigo. Mais verdão, Marcos Assunção levanta e o goleiro espalma. Neste lance, Michael Leite chuta cruzado e abre o placar. 1 a 0 para o Palmeiras. Gabriel Silva vai para o ataque, avança e é derrubado o pênalti. Marcos Assunção bate e amplia. 2 a 0 verdão. Mais Palmeiras que chega com perigo, acerta a trave. Na segunda etapa, o Palmeiras chega com o Maicon Leite. Mais uma vez, Maicon Leite aparece. E o camisa 7 está endiabrado, chega com perigo. E o verdão não para de atacar. Neste lance, a bola também passa perto. Mais Palmeiras. E o Atlético Goianiense acerta a trave. E fica nisso. Palmeiras 2, Atlético Goianiense 0. . Littão Road. Littão Road. Brasil MP gosh. Feita o 올á. hol.